A TV de 42 polegadas e uma caixa de som foram furtadas no dia 11 de janeiro de uma proprietária de uma lanchonete no centro da cidade. A ocorrência foi registrada no dia do furto. A dona do estabelecimento suspeitou que o autor do furto fosse alguém conhecido. Dias depois, a polícia encontrou uma caixa de som na casa de Fábio dos Santos. Ele alegou não saber quem deixou a caixa de som em sua casa. Sobre a TV, também não se pronunciou. O aparelho de TV também foi recuperado e Fábio dos Santos conduzido à delegacia de polícia civil para prestar depoimento sobre o ocorrido. Um filho da vítima informou que sabia aonde estava a TV. A polícia foi avisada e chegando ao local, encontrou o objeto do furto na casa de Fábio. Estava fazendo um patrulhamento e contato com um solicitante. Nos relatou que uma TV que havia sido furtada de sua mãe, que dias atrás estava na casa de um cidadão. A gente, juntamente com o GI, fomos até o local, em contato com a propriedade da residência. Sobre a referida TV, ele mostrou que estava ali na sala. A gente já verificou ali. Fábio pode responder um termo circunstanciado, ou seja, em liberdade, já que não foi preso no dia do furto. Fábio pode responder um termo circunstanciado, ou seja, em liberdade, já que não foi preso no dia do 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 dia. A gente já verificou ali.